Olá, meu nome é Ingrid Osternak, eu sou ilustradora de livros infantis. Hoje eu vou fazer comentários sobre o esboço de ilustração de um dos alunos da vivência do ilustrador. O objetivo desses comentários não é criticar as ilustrações, mas fazer comentários para que elas possam ficar ainda melhores. Hoje eu vou fazer o comentário do esboço da Jaqueline Moraes. O texto dela fala sobre a preguiça, sobre o mico leão, a onça parda e o uriço caixeiro. Esse é o esboço da ilustração que ela vai fazer para colocar no livro. Esse livro faz parte do projeto Vivência do Ilustrador, onde você aprende a ilustrar para livros infantis e já publica uma ilustração num livro coletivo. Cada aluno tem uma página. A primeira coisa que eu sempre falo, e vocês que já assistiram já devem saber, é que deixe espaço para o texto. Vou tirar o texto aqui para a gente ver. Ela fez o esboço contemplando o texto. Isso é muito importante, porque muitas vezes o ilustrador esquece disso e quando chega na hora de publicar, o editor tem que cortar um pedaço da ilustração, diminuir ou ainda colocar uma caixa transparente para que o texto apareça e fique legível. A segunda coisa é que o esboço esteja bem visível. A gente consegue identificar bem os traços dela. Inclusive, ela fez um fundo meio esverdeado, que deu um toque muito especial ao esboço. Gostei muito. A terceira coisa é que ela faça um cenário. O cenário está aqui, se passa na Mata Atlântica e está muito bonito. Aqui tem as borboletas que ela acrescentou, que é um elemento que todas as ilustrações desse livro vão ter. E fez uma variedade de folhagens, que ficou muito legal. A preguiça está uma graça, muito fofa. A gente consegue realmente ver que ela captou a essência da preguiça. O mico-leão também está muito fofo. Gostei muito, uma gracinha. Ela fala no texto que a preguiça está pensando nesses animais. Então, ela deu uma narrativa que tem tudo a ver com o texto. Achei que o uriço também está muito fofo. Acho que ela poderia talvez puxar ele só um pouquinho mais para cá, para ficar um pouquinho mais longe da onça. E também para aproveitar um pouquinho mais o espaço aqui desse lado. Mas não é necessário. Está uma graça, está muito fofo. Gostei demais. Com relação à onça. A onça, na minha opinião, não ficou parecendo muito com uma onça. Eu acho que ela está lembrando mais um porco. Por que isso está acontecendo? Porque, às vezes, o formato do animal, mesmo que sutil, dá uma diferença incrível na forma como ele é representado. Vamos dar uma olhada em como a onça é. Vou colocar aqui uma foto de uma onça parda, para a gente ver como ela é. Deixa eu pegar só o rosto, para observar. Então, o formato dela está um pouco diferente. Note aqui que está mais para baixo, aqui, nessa parte aqui do lado. E aqui a gente vê que ele está um pouco mais para cima. E aqui, mais afunilado. Acho que o formato seria mais ou menos assim. Aí, os olhos. Aqui, essa parte aqui, não tem ali na onça. Então, eu acho que tinha que ser eliminado aqui. E acho que os olhos, eles têm uma linha que vem mais ou menos da metade do focinho e já vai direto para cima dele. Assim, mais ou menos. Ficar mais puxadinho, com cara de gatinho. E acima dos olhos, a gente vê que está um pouco mais aprofundado. Então, tem que dar uma escurecida ali. Os olhos, dá para fazer aqui. Uma parte mais clara. E depois, uma mais escura. E fazer também um brilho. Então, aqui, mais para cá. Acho que vai ficar com mais carinha de onça. Vamos copiar esse olho aqui. O nariz, a gente vê aqui, ó. Parece que é um triângulo. E também tem o formato que arredonda a boca, como se tivesse partido no meio. Mais ou menos assim. Depois, aqui embaixo, faz a boquinha. Os bigodes. E aqui na orelhinha. Olha como é que é a orelhinha lá. O formato aqui está mais arredondado, como é aqui, ó. Tá vendo? E aí, faz aqui um mais escuro, assim, para dar profundidade. E pode puxar aqui e fazer uns pelinhos. Mais escurinho, para intensificar. Agora, ela também tem aqui um pouquinho de pelo em cima do olho. Então, para dar um pouco mais de expressão para a onça, a gente pode fazer aqui uma sobrancelinha. E aí, ela pode fazer com as cores alguns volumes para que fique mais parecido ainda. Porque, como os animais têm, em sua maioria, pelo marrom, avermelhado, bege, ocre, se a gente não fizer o formato ou padrões, de acordo com o que eles são, fica bem difícil a gente identificar exatamente qual animal que é. Agora, deixa eu colocar esses bigodes aqui em preto. E vou fazer a onça em uma corzinha caramelo, só para a gente ter uma ideia de como ficou aqui, para ver se deu certo. É um esboço rápido que eu fiz, para a gente ver um pouco as diferenças dos animais. Agora, eu vou tirar aqui a onça, para ver como vai ficar. Quando a gente faz animais, a gente tem que olhar cada detalhe. Às vezes, uma curvinha faz uma diferença enorme quando você vai fazer o desenho. Então, é importante observar essas peculiaridades de cada um. A gente pode desenhar no nosso estilo, mas tem que cuidar só para alguma coisinha que a gente fez, que pode ser até sutil ou muito pequena, vai trazer uma diferença enorme e vai ser interpretado de uma outra forma. Mas o desenho está uma graça, achei que ficou muito fofo. Ela só tem que dar uma ajeitadinha aqui na face da onça, para ficar mais parecida. Quero agradecer à Jacqueline por ter enviado, agradecer a você que está assistindo. Muito obrigada e até a próxima!